O Joarte é organizado pela Família Corona em parceria com o município e a participação de artistas e amigos como forma de reunir a comunidade e estimular diferentes manifestações artísticas. Uma forma também de homenagear a trajetória da artista patobranquense Joana Pagliosa Corona, que faleceu em 2014. A professora Ieda Pagliosa Corona, mãe de Joana, falou sobre a importância do evento para a cidade. Foi uma semana muito intensa de emoções, de realizações, porque junta sempre a emoção da homenagem à nossa Joana Pagliosa Corona e a emoção de ver tantas oficinas, tantos artistas envolvidos. Durante o Joarte, Pato Branco dá uma parada e as pessoas param para olhar para o lado, para perceber um pouquinho da poesia, da música, da dança, da interação. Afinal de contas, numa cidade com cada vez mais concreto, é preciso parar e respirar um pouquinho esse universo da arte que o Joarte traz para Pato Branco durante os dias de sua realização. O Joarte, através das mais variadas práticas artísticas e culturais, promove a integração entre pessoas de todas as idades. Yasmin Tomé descobriu a poesia no CTG Carreteando a Saudade e foi campeã em concurso recente em Cascavel. Para ela, eventos como o Joarte incentivam o despertar pela cultura. O ano passado, quando eu participei do concurso de poesia da rede municipal, eu acabei me interessando muito pela poesia, gostei muito e procurei no CTG, onde eu participava já há algum tempo. Acho que brotei no mundo com a específica missão de bem querer este chão, suas histórias, contos e lendas. A mestranda Marie Ellen de Bastiani declamou a poesia angústia no Joarte. É preciso que a água entre, rache, quebre o cimento. Então, eu sou uma super apoiadora do Joarte e de vários movimentos de arte. Eu acho que a arte é fundamental para a educação da sociedade. A jornalista, escritora e professora Josiere Cardenal destacou a importância de eventos como o Joarte para despertar o interesse das pessoas em todas as idades, pela leitura e outras formas de arte e cultura. Na medida do possível que pudermos incentivar, pelo exemplo, para que as crianças se conectem cada vez mais com a escrita, com a literatura, isso molda o pensamento crítico, o olhar mais empático com a sociedade. Isso acaba refletindo em várias nuances do ser humano. Então, nós, enquanto adultos, podemos sim estimular, pelo exemplo, evitar, quem sabe, até o excesso do contato com as telas para que as crianças tenham acesso ao livro, ao livro físico. A sexta edição do Joarte foi, novamente, uma oportunidade para o Pato Branco respirar cultura e arte durante uma semana. Foi de extrema qualidade. Os trabalhos apresentados são muito bons. Todo o resultado que a gente obteve foi extremamente satisfatório.